Opa! Ô caralho! Ô, mas o cara não é tão maluco! Tá soltando rápido até eu levantar esse carro! Ô, só tem um pedaço, né, não, Léo? Tem um pedaço! Tem um pedaço! Mãe de cerdo de minhoca! Você tem que encher o braço só! Até agora, hein! Pai, olha aqui, pai! Esse bicho aqui é o quê, hein! Olha! Ó! Que que é? Que que é isso? É, bichinho, hein! É, eu tô testando aqui, ó! Tô pensando que era maluco! Tá bom pra lá! Tá bom pra lá! Tá bom pra lá! É, bichinho, tá bom pra lá! Tô sem aluno, aí! É, bichinho! É, bichinho! É, bichinho! Ó, a bichinha grasa! É, bichinho grasa! É, bichinho! Ei! Né, Lili! É! Ainda meus morais? Estou fazendo aqui para variar. Estou lendo? Estou lendo Jung. Esse é o time dos pernetas aqui no sítio da Rodovia hoje. Pelo Alexandre, seja bem-vindo aqui à Rodovia. E aí, gostou do passeio hoje? Muito, muito gratificante. E Vanessa? E você, que cachorro do passeio hoje? Muito bom, muito ecológico. Muito ecológico. Só faltou maconha, né? Não, não fez solta nenhuma. Não precisa de lililhão em casa. Precisa de ir? Se eu fosse tanto para parar, eu vou calhar. Vai achar mais cifra, sim. Melhor. Tem gente que tem comendo bem. Eu acho melhor mais cifra. Servido? Acabou todo? O moço está caprichado mesmo, né? Tá. Não vai? Não vai. Não vai. Tem que tirar, vai dar fumaça. Tem que tirar fumaça. Tem que tirar fumaça. Tem que tirar fumaça. Achei. Tem que tirar fumaça. Tem que tirar fumaça. Tá bom, meu filho. Tem que tirar fumaça. É só dar fumaça. Tem que tirar fumaça. Tem que tirar fumaça. Eu tô comendo. O que é que está aí? Como é que está aí? Quem está ganhando, quem está ganhando? Nossa, claro. Quem está ganhando, quem está ganhando? Nossa, sete seis anos. O que? Quem está ganhando, quem está ganhando? Eu não sou. Já filmou a praia? Já, olha. Quem está ganhando, Narice? Nossa. Nossa? Todo mundo fala que é nossa, estão ganhando. Quem está ganhando aí? Eles. Quem? Eles. Mas nós estamos tomando. Vai fora! Você é que escala ele pra caramba, cara. Vai fora, viu? Vai fora, vai fora. Vai do que, ó. É, vai fora, mano. Vai, vai. Eu não podia levar, dá pra lá. Era a última opção. Oi, filhos? A gente quer lá? Vai. O que foi fazer? O que foi fazer isso? O que foi? O que foi? É isso. O que foi? Vai embora. Opa, mãe! Gostou? Tô cagada, eu sei. Opa, mãe! Opa! 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 Tá gostando do passeio? Ótimo! Não tem melhor! É? E o Tunicão? Aí o rei do tiro aí, olha aí, ó. Afundou a lata na lagoa, depois tem que ir lá buscar, né, Tunicão? Não, aqui o que afundou foi o Matheus. O bumbu, né? Ele ganhou, mano. Refundou a lata. Eu comecei e terminou. É. Mariana! Pô, Mariana! Mariana e Alice. Mariana e Alice, Mariana, Mariana e Alice, MarianaAM e Alice. Lá é um workday. Cá Maria, anda Ele não inclina muito aí, não. Ele não inclina muito aí, não. Ele não inclina muito, 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 não. inteligente eu não sei como é que é não, inteligente tem que perguntar para a avó dela está juntando a mochila? chegando a dona moça, não está junto a mochila aqui não, bora aqui para juntar a mochila vai deixar que eu visita você aí aí Alza, a grande filha da gasolina ali ali descansando, tranquila, sossegada, pequenininha, infantil, alegre, insuspeita com todos os valores que a gente pode agregar, uma criatura tão gostosa quanto uma patrinha chamada Alza, nosso coração aqui, vamos chegar lá, vamos ver se a gente acorda ela daqui a pouco ela vai estar de pé, tranquila vai lá, vamos lá, vamos lá matar, vamos lá levantar levanta ela lá, vai lá Lili, vai lá ele já levantou, está vendo? olha seu olho, deixa eu ver seu olho você machucou seu olho, olha menino não, peraí, deixa eu correr o que você está fazendo aqui? andar de cavalo você não cansa de andar de cavalo não? puta, mira, essa é que aqui realmente é campeã tá aqui tá aqui quem é que tem? você entende alguma coisa disso, Mariana? ó Mariana, você entende alguma coisa disso? com a senhora de quê? de a ri a cavalo? não Você não entende bosta de medir esse negócio não, sua mãe nunca te ensinou nada. Arrumar barrigueira. E o senhor ali, Marlene? Arrumar barrigueira. Você tá falando arrumar barrigueira, quem ensinou que tem que arrumar barrigueira? Seu avô? Cavalo. Cavalo? O pé do cavalo aí, ó, o pé do cavalo aqui, o pé do meu pé aqui, ó. Arrumar barrigueira. O quê? Arrumar barrigueira. Arrumar barrigueira. Você entende alguma coisa desse tipo, Marlene? Entendo, porra. Você não entende bosta nenhuma? Sua mãe não te ensinou nada desse negócio não. E eu que te ensinei hoje aqui no sítio da Cotovia. E aí, Marlene? Tá dando dói essa cabeça? Vem. Tá dando dói essa cabeça? Tá? O que você tá fazendo aí, Marlene? Arrumar barrigueira. Ih, puta, Marlene, que gambiarra que você tá fazendo aí. Tem nenhum carro.